Ideia simples para os mercantins aqui da minha cidade Para o mercantil São Geraldo e para o Pinheiro Supermercado E para qualquer outro mercantil que te utilizar os carrinhos de compra E para você também que está aí que vai fazer as suas compras Pega lá o carrinho, enche de compra, joga o carrinho lá no canto qualquer Atrapalhando às vezes as outras pessoas que estão comprando Atrapalhando também as calçadas, né? E deixando em qualquer lugar o carrinho quando vai deixar as compras no seu carro E detalhe, né? Ainda tem o gasto com mais um funcionário para ficar recolhendo os carrinhos Tirar o funcionário da função para pegar o carrinho que ficou em qualquer canto Se liga nesse vídeo aí que você vai entender o que eu estou falando Eu vou colocar uma moedinha de 50 centavos de euro, certo? Colocar aqui no carrinho do supermercado, ó Para poder liberar o carro para mim Aí eu vou pegar o carrinho, vou botar a sacola Aí eu vou levar lá no meu carro Beleza, amigão? Lá no carro Aí se eu deixasse o carrinho lá Alguém rouba, alguém quebra o carrinho Que bobeira, né? E eu não vou querer perder 50 centavos Porque 50 centavos serve para me tomar um café Aí junta 4 vezes 50 centavos, é 2 euro Rapaz Aqui é ruim, o cara anda só de O Mercedes A 180 Certo? Aí eu venho deixar o carro no lugar Certo? Tirei minha sacola Aí para eu poder não perder 50 centavos Eu pego a chavinha Aí eu meto a chavinha aqui, ó Entendeu? Aí, tiro Meio 50 centavos Fácil Fácil, 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 fácil Para eu poder utilizar o carrinho Fácil 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 Fácil